E em comemoração à independência do Brasil, ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar, realizou um ato cívico na cidade de Freinocêncio. Alunos da Escola Municipal Teresinha Sarmento de Oliveira ficaram perfilados em uma solenidade na quadra da escola. Os militares abordaram o tema de combate ao uso e ao consumo de drogas, orientando os jovens a seguirem o caminho correto, sempre dizendo não às drogas.